Muito bem, pessoal, voltamos aqui para mais um módulo agora, um novo módulo, falando sobre estruturas de repetição. Já vimos várias estruturas e agora vamos falar da estrutura de repetição. Como vocês sabem, eu sou o professor Franklin Portela, estamos trabalhando na disciplina Criação de Aplicação de Sistemas, disciplina bem bacana, bem legal, espero que vocês estejam curtindo da mesma forma que eu estou curtindo estar aqui com vocês, falando sobre esses assuntos bem legais de lógica de programação. Vamos lá ver o que a gente vai aprender neste módulo? Primeiro, vamos falar de uma estrutura de repetição muito utilizada, pessoal, dentro da lógica de programação, que é para. O para tem uma ação super importante dentro das estruturas de repetição. Outra estrutura de repetição que a gente vai trabalhar é o enquanto e repita até. Então vejam que tem várias possibilidades para a gente trabalhar com as estruturas de repetição. E sempre a gente vem com aquele exemplo para mostrar para vocês na prática como funciona, propor uma atividade prática para que vocês possam treinar, executar, visualizar, testar novamente, porque, relembrando, a gente precisa sempre praticar, exercitar a lógica de programação para que possamos atender cada vez mais, de forma mais natural possível, as soluções dos problemas. E, claro, trazendo sempre uma proposta de solução de problemas também para vocês. Legal? Muito bem. Vamos lá, mergulhando, então, no nosso primeiro tema dessa aula de módulo, que a gente vai trabalhar, estruturas de repetição, parte 1. Vamos lá. Vamos falar de estrutura de repetição, pessoal, ou laços. Você vai ouvir muito essa característica de laços, que são características super importantes para usar dentro da lógica de programação. E, para isso, um algoritmo, ele pode necessitar repetir várias vezes parte do código. Percebemos um algoritmo atrás, que nós fizemos nas aulas anteriores, que tínhamos que escrever, por exemplo, para que a pessoa digitasse várias vezes o mesmo, esperasse a leitura de um número, por exemplo, ou vários números. A gente pode criar uma sequência de laços para que isso seja feito na programação de forma mais ágil. Para isso que serve também, por exemplo, uma estrutura de repetição. Mecanismos de repetição são recursos importantes e muito utilizados em algoritmo. A gente usa muito, muito. Cada execução, pessoal, de uma parte do código em laço, trata-se de uma interação. Então, preciso fazer essa interação enquanto está sendo feita essa execução dessa parte desse código. Assim, uma dada parte do código pode ser executada quantas vezes forem necessárias. Então, eu posso dizer quantas vezes eu quero que execute essa repetição para ter essa tomada de decisão. Legal? Beleza? Vamos conhecer a síntaxe, ou seja, a estrutura desses comandos. Vamos para a estrutura agora, pessoal. Estrutura do para, né? Vamos fazer o seguinte, olha só. Estrutura para consiste em empregar uma variável, geralmente um contador, para controlar as repetições a serem executadas. Ou seja, eu preciso tomar alguma decisão através de um contador. Eu posso usar a estrutura para. Vamos lá. Para eu posso ter uma variável de valor inicial, por exemplo, pode ser 1, x, n, enfim, até um determinado valor, 10, 100, 20, 30. E tem um passo incremento. O que é esse passo incremento? Ele não é obrigatório você usar, mas é uma sequência interessante que a gente pode utilizar quando eu quero criar etapas, colocar etapas nesta variável que está sendo feita a conta. A partir disso, enquanto isso vai acontecer, do para de uma até x, faça a sequência de comandos. E lembrando sempre que eu tenho o fim para. Vamos ver isso de uma forma mais gráfica, como que a gente pode ver e exemplificar o uso do comando para. O comando para eu posso ter ali, por exemplo, uma inicialização do contador. Eu quero que ele vá do número 1 até o número 10. Ele vai fazer do número 1 até o 10. Enquanto ele estiver fazendo isso do para do 1 até o 10, aquela determinada variável, eu quero que ele sim, ele faça umas instruções e sempre faça o quê? O incremento desse contador. Porque se eu estou usando uma variável para fazer, essa variável vai de 1 a 10, por exemplo, eu preciso executor uma vez, 1, faço a soma dele. Essa variável mais ela mesmo, mais 1, 2. E até o quê? Este contador aqui processando até chegar aonde, até 10. Chegou, ele sai deste que nós chamamos de loop, ele sai desse loop, dessa execução, desse comando, dessa instrução para. Então, por exemplo, como nós estamos aqui. Vamos ver como é que isso na prática funciona em algoritmo, galera? Vamos lá, presta atenção aqui, vem comigo, sai do zap aí, sai do discord, vamos fazer aqui os exemplos, ver os exemplos aqui da decisão do para, porque tem uma sequência bem legal, bem interessante e importante para a gente usar nas nossas aulas aqui, tá bom? Vamos lá, algoritmo, para 1 a 10. var, eu estou usando a variável i, de inteiro. Início, iniciando. Para i de 1 até 10, faça alguma ação. Então, eu tenho aqui, para i de 1 até 10, faça uma ação. O quê? Escreva aí. Aqui eu não estou fazendo conta, não estou fazendo cálculo nenhum. É somente mostrando a estrutura do algoritmo para vocês, tá bom? E o fim para, sempre lembrando que quando eu tenho alguma decisão, ou repetição, eu preciso trazer o quê? O para, o que eu estou colocando de comando, e o fim para, fazer o fechamento da sequência de comandos que eu estou dentro das minhas instruções, dentro, no caso aqui, da estrutura de repetição, para. E fim do algoritmo, beleza? Ótimo. Agora vamos perceber, pessoal, o exemplo do para com o exemplo do aninhado, ou seja, eu posso ter um para dentro de outro para, né? E às vezes isso pode ser necessário em um processo que vocês estejam trabalhando. Então vejam aqui a diferença desse algoritmo, né? Eu estou chamando esse algoritmo de para 1 a 10 aninhado, a var, variável, estou com a variável i, usando a variável i, e também criando uma variável chamada j, porque eu vou usar duas variáveis, eu vou fazer dois para, né, para entender. E aí vem depois do início, eu tenho aqui, para 1 a 10, eu tenho o primeiro para, sempre lembrando, ele vem para dentro, né? Então para 1 de 1 a 10, eu quero que ele faça uma ação. Que ação que eu quero que ele faça? Escreva o valor de i. E ele coloca essa variável aqui. Beleza, ok? Aí depois disso, eu quero que ele faça o seguinte, faça mais um contador, que é j de i até 3, né? E aí ele quer que ele faça o quê? Exiba j. E fim para. Qual que é a característica e a intenção aqui, pessoal? No para, lembra que ele faz um loop? Enquanto ele não finalizar aquele loop, ele não vai parar. Então se aqui dentro, ele entrou no loop 1, certo? Presta atenção aqui, galera. Olha lá, atenção aí. Olha aqui na tela. Se ele entrou nesse loop aqui, para aí, de 1 a 10, e ele veio para cá, entrou no outro loop, que é esse primeiro para, que é esse segundo para aqui, o que ele vai dizer aqui? Ele vai executar esse par, esse cara aqui, e ele vai executar as três vezes. Ele não vai voltar para cá. Por quê? Porque o fim para está aqui. Então ele só vai vir para o fim para quando j estiver valendo 3, né? No exemplo. Então ele vai ficar executando isso aqui. Até valer 3, vai fazer essa execução. Foi, aí sim ele volta para cá. Só que aqui, agora ele era 1, virou 2. Podemos colocar assim, se tivesse o contador aqui, por exemplo, né? Aqui eu estou só mostrando o exemplo do alinhado, né? Ele volta, e aí volta para cá, vai exibir de novo. Então ele vai fazer cada uma de execução desse para maior que eu tenho aqui, ele vai fazer 3 para esse menor, né? Então vejam como funciona o exemplo do alinhado, né? Que eu posso utilizar para vocês. Então é super importante, pessoal, que vocês conheçam esse procedimento, né? De laço, né? É super importante que vocês pratiquem isso. Procurem olhar esse algoritmo, olhem na tela, façam os exemplos que a gente vai trabalhar nos nossos exercícios daqui para frente, tá? E é super importante que vocês revisitem as nossas aulas também, tá bom? Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá! E aí E aí